O lugar da cruz é ao lado do altar, porque o altar não lembra a Páscoa de Jesus, a sua paixão, a sua morte e ressurreição. Em cada Eucaristia, nós renovamos este mistério pascal. Eis o mistério da fé, proclama o sacerdote. E a Assembleia diz, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus! A Assembleia diz, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa morte. No fundo, na parede, é aquilo que nós ansiamos, esperamos, o encontro final. Aqui celebramos a Páscoa, para nos preparar ao encontro final, a poder contemplar Jesus na sua glória, assim como aparece aqui, na parede da ábside da nossa matriz. O Cristo glorificado, o Cordeiro imolado, ladeado pela sua Mãe Maria e o discípulo amado, com aos seus pés, Francisco e Clara, ajoelhados que viveram intensamente a Páscoa de Jesus, na sua própria carne. Música 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 Música